Música O Banco Central completa 50 anos. Em cinco décadas de atuação, teve desafios, mas também importantes conquistas para a economia brasileira. Sobre o assunto, eu converso com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Bom, presidente, o Banco Central está completando 50 anos. Qual a importância da instituição para a sociedade brasileira? Nesse período de 50 anos, tivemos vários desafios, mas o nosso papel é assegurar controle monetário, estabilidade da moeda, estabilidade que diz respeito ao controle da inflação, por um lado, e, por outro lado, assegurar um sistema financeiro saudável, instituições financeiras bem reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. Dentre esses desafios do Banco Central está o desafio de controlar a inflação. O senhor fez parte do grupo que criou as metas de inflação. Como funcionam essas metas e a importância delas para essa missão do Banco Central? Esse regime que fixa um objetivo de meta de inflação e o Banco Central persegue esse objetivo, ele é definido conjuntamente com outras políticas macroeconômicas, como, por exemplo, a disciplina fiscal e o fato do Banco Central adotar um regime de câmbio flutuante. Então, a combinação desses elementos permite uma maior previsibilidade em relação às ações dos entes públicos de respeito à estabilidade econômica no país. Então, eu tenho grande satisfação de ter participado desse regime. Ele veio num momento de dificuldades, onde nós tínhamos perdido o referencial da âncora cambial. Então, esse regime vem substituir como uma âncora para a economia, a âncora cambial pelo sistema de metas de inflação. Também uma forma de qualquer cidadão poder acompanhar esse índice? Qualquer cidadão acompanha no dia a dia, quer dizer, índices de inflação estão à disposição. No caso do regime de metas é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Ampo, do IBGE. Então, o regime estabelece que no prazo de 12 meses, findos em 31 de dezembro do ano, o Banco Central tem que atingir um determinado nível com margens de tolerância para a acomodação de choques de preços que ocorrem ao longo do ano. Mas é um regime de simples entendimento que todo cidadão, como você falou, Paulo, pode aferir o cumprimento ou não. Nesses 50 anos, a inflação foi um desafio que acabou sendo controlada pelo Banco Central, com o trabalho complexo dos funcionários da instituição. O senhor apontaria outros desafios que foram vencidos nesse período? Nós tivemos uma crise bancária de grandes proporções no início dos anos 90. Teve todo um processo de intervenção conduzido pelo Banco Central, de saneamento desse sistema. Nós tivemos crises internacionais, algumas delas no início dos anos 70, o choque do petróleo, no final dos anos 70, uma crise financeira internacional, no início dos anos 90. Enfim, quase cada década tivemos uma crise, sendo a última a grande crise financeira global de 2008, 2009. O importante, eu acho que uma instituição como o Banco Central, que nos seus 50 anos, e já passaram por aqui três ou quatro gerações de funcionários, é que nós temos um regime, um processo de trabalho bem organizado, bem definido. Não só isso, nós conseguimos, ao longo do tempo, construir uma documentação, está certo? Nós temos um projeto das atividades, dos projetos e dos desafios que enfrentamos, de maneira que a cada novo desafio, nós temos o aprendizado dos eventos anteriores. A outra missão do Banco Central, como o senhor estava falando, é o Brasil ter um sistema financeiro robusto e sólido. A crise econômica mundial de 2008, que teve reflexos, e esses reflexos existem até hoje no país, mostrou que esse sistema é realmente robusto e sólido? Certamente. Nós tivemos a origem dessa crise lá fora, foi justamente o mercado de crédito. Instituições muito alavancadas, ou seja, muito endividadas, que tiveram que enfrentar, de repente, uma situação de baixa liquidez, de custo de financiamento mais elevado, tiveram problemas lá fora. Aqui dentro, nós conseguimos, durante essa primeira resposta à crise financeira internacional, 2009, 2008, 2009, nós conseguimos prover liquidez para o sistema. Nós tivemos alguns desafios posteriores, nesse período de 2011 a 2014, nós empreendemos um saneamento do sistema, um nicho específico nesse período, e conseguimos sempre responder a esses desafios usando os nossos instrumentos, as nossas defesas acumuladas ao longo do tempo, por exemplo, os depósitos compulsórios que estão aqui depositados no Banco Central. Nós conseguimos, por meio deles, prover liquidez para o sistema, irrigar o sistema. O sistema brasileiro não sofreu grandes impactos da crise financeira internacional. Tivemos problemas específicos, como eu mencionei, que foram resolvidos nesse período mais recente. Presidente, a gente falou até agora sobre as missões do Banco Central. Gostaria de falar um pouco agora sobre o funcionamento da instituição. Ela tem funcionários que são reconhecidos aqui no exterior. O senhor é um funcionário de carreira do Banco Central e eu gostaria de saber porquê ou quais são as políticas que o Banco Central coloca em prática para atrair e manter esses funcionários de excelência aqui na instituição. Bom, em primeiro lugar, nossas missões são missões elevadas, digamos assim, né? Asegurar a estabilidade monetária e econômica do país, por outro lado também a estabilidade financeira, são missões que, de fato, atraem interesse não só dos economistas, mas contadores, advogados, enfim. Então, nós já temos essa, digamos, vantagem de ter um papel de muita relevância no cenário econômico-financeiro de um país como o Brasil. Então, isso permite a atração de grandes talentos. Nós temos uma política de capacitação bastante forte, as mais desenvolvidas do setor público. Hoje, nós temos, dos 4 mil funcionários, temos cerca de mil funcionários com pós-graduação, dos mais ou menos 200 com doutorado e uns 800 com mestrado, nas diversas áreas, na área financeira, econômica, enfim, contabilidade e outras. Então, isso permite um alto nível de capacitação e de lidar com problemas complexos no Brasil. Temos também programas de mais curto prazo, de capacitação, então nós procuramos estar sempre treinando os nossos funcionários. Acho que isso é bastante relevante, porque o nosso universo regulado e os temas com os quais nós lidamos são temas em constante mutação e de alta complexidade que precisa, não só o treinamento do trabalho, a experiência profissional, mas também um grau de avaliação, um grau de análise bastante aprofundado de temas complexos. Então, o Banco Central investe seus 4 mil funcionários, como eu falei, em torno de mil funcionários tem o nível de pós-graduação e já o processo de seleção é bastante rigoroso, de maneira que nós temos um corpo bastante preparado para enfrentar os desafios que o Banco Central enfrenta. Presidente, além dessas duas grandes missões do Banco Central, ele tem uma série de atividades. E nos últimos anos, uma atividade que foi colocada em prática foi a questão da inclusão bancária e da educação financeira. O que a gente pode falar sobre isso? Quais são os destaques que o senhor pode fazer sobre essas duas atividades do Banco Central que ele vem colocando em prática nos últimos anos? Eu creio que um sistema financeiro não basta ser sólido, ele tem que funcionar, ele tem que fazer a diferença para a maior parte da população de um país. Então, a inclusão financeira faz parte desse processo do sistema financeiro alcançar todos os segmentos da sociedade. Nós tivemos aí nos últimos anos, nas últimas décadas, mais de 50 milhões de brasileiros entraram no sistema financeiro demandando produtos e serviços desse sistema. Então, é importante primeiro assegurar que esse processo se consolide e continue evoluindo. Para isso, nós temos que ter regulação adequada que dê base para produtos e serviços para esse novo contingente de clientes bancários que chega. Nós temos que ter um cuidado especial também na parte da supervisão para nos assegurarmos de que os produtos que estão sendo oferecidos para esses novos clientes do sistema bancário são produtos que não criem, digamos assim, problemas e vulnerabilidades no futuro, que as pessoas saibam o que elas estão adquirindo, e que as instituições saibam oferecer esses produtos certos para os novos clientes. E, além disso, eu acho que um pilar fundamental da estabilidade financeira, que é uma das nossas duas missões, é proporcionado pela educação financeira. Não digo nem só dos clientes que ingressam agora, das classes de renda mais baixas que estão ingressando no sistema, mas, em geral, eu creio que a educação financeira é uma ferramenta muito importante que o Banco Central tem que se preocupar, o regulador bancário e os outros reguladores, para fazer com que esses processos de expansão da indústria, do sistema financeiro, esse processo de inclusão financeira se dê em bases sólidas, consistentes e que não haja reversão. Então, nós aqui temos uma diretoria hoje que cuida de assuntos relacionados com o cidadão, inclusive que tem uma ênfase grande na questão da educação financeira, ou seja, essa prioridade está no topo, está junto à diretoria colegiada. Inclusão com a educação para que esse processo seja sustentável ao longo do tempo. Nesse momento que o Banco Central faz 50 anos, 2015, o senhor considera que o Banco Central foi um divisor de águas na economia brasileira? Era uma economia antes do Banco Central e depois com essas missões, com essas atividades, com esse trabalho? Eu creio que ter um Banco Central que opere autonomamente para atender a essas duas missões, da estabilidade monetária e a estabilidade financeira, é fundamental. Uma divisão de trabalho importante, acho que é um amadurecimento institucional de qualquer país, no caso brasileiro, isso foi feito em 65, há 50 anos, relativamente recente, mas deu uma organização diferente ao sistema econômico financeiro nacional. Ter uma instituição dedicada a essas duas missões, acho que sim faz a diferença, não é? Então, acho que isso foi um grande ganho, ter um Banco Central se dedicando a essas duas missões, no caso brasileiro, de uma forma operacionalmente autônoma, que separe numa economia, num sistema econômico, atividades de desenvolvimento, de fomento, com atividades de regulação, de controle e de atividades típicas de autoridade monetária. E os desafios para o futuro? Bem, um desafio é justamente o que nós falávamos agora, é consolidar o processo de inclusão financeira numa economia como a brasileira, então isso vai requerer sempre uma atenção nossa, tanto no desenvolvimento de regulação que apoie, certo, produtos e serviços aderentes a esses novos contingentes, quanto na parte da educação financeira, para evitar, digamos, que abusos levem a problemas à frente. Esse é um desafio. Outro desafio, que é um desafio que eu acho que os reguladores internacionalmente vêm enfrentando, não só os bancos centrais, mas também os reguladores de mercado, que é essa interseção das novas tecnologias com o sistema financeiro. Hoje, cada vez mais, fica mais difícil separar o que é uma instituição financeira de uma instituição não financeira. Há instituições do comércio hoje exercendo funções de entidades de pagamento. Hoje, essa interseção das novas tecnologias com o sistema financeiro também torna as fronteiras nacionais menos nítidas. Então, esse é um desafio, tanto para o regulador, como licenciar essas instituições, como supervisioná-las. Até mesmo, eu diria que é um desafio para capacitar o nosso pessoal. Quer dizer, tem novos participantes no mercado, que tem uma formação totalmente distinta da formação clássica de um banqueiro, de uma instituição financeira. Nós precisamos também adaptar a nossa própria tecnologia de supervisão, de autorização e também o nosso pessoal a esses novos tempos. Acho que esse é um grande desafio para os bancos centrais. Certamente é um desafio para o Banco Central. Nós já estamos investindo nessa área. Nós temos uma nova legislação hoje sobre sistemas de pagamento, arranjo de pagamento, entidades de pagamento. Então, nós estamos nesse processo já de trazer essas novas tecnologias e regulá-las, supervisioná-las. Estamos definindo programas também de capacitação para os nossos funcionários estarem prontos para enfrentar esse novo desafio. Muito obrigado, presidente, por a entrevista. Prazer, obrigado, Paulo. E até a próxima. Eu conversei com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, sobre os 50 anos da instituição. Continuem na TVNBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto